As zebras, com sua aparência marcante e físico poderoso, são frequentemente alvos de predadores como leões e leopardos. Mesmo sendo herbívoros, sua força e velocidade não podem ser negadas. Leões e leopardos, com sua destreza e habilidades de caça, atacam frequentemente zebras. No entanto, as zebras não são facilmente caçadas porque apresentam forte resistência. Frequentemente, eles atacam chutando ou mordendo, o que pode causar danos significativos aos predadores. Em particular, o instinto protetor das zebras é demonstrado mais claramente quando protegem os seus filhotes. Frequentemente, eles se concentram em proteger seus filhotes de predadores. Graças a essas características, as zebras são um dos animais mais fortes e altamente autoprotetores da natureza. O leão, com suas habilidosas habilidades de caça, aproximou-se facilmente do guenu silenciosamente. Eles se movem com delicadeza e suavidade. Até que o leão aparece próximo ao guenu, a presa percebe o perigo. Este é um exemplo clássico da crueldade da natureza, onde a vida e a morte muitas vezes estão a apenas um passo de distância. Embora os guenus sejam ágeis e ágeis, eles ainda se tornam presas fáceis para os leões destruírem. Os filhotes de leão estavam brincando com uma pequena presa quando, de repente, um búfalo avançou a uma velocidade assustadora. O súbito aparecimento do búfalo surpreendeu e assustou os leões. O búfalo usou seu chifre para lançar um filhote de leão no ar. Felizmente, o leão não ficou gravemente ferido na colisão, mas ainda assim ficou assustado e preocupado. Isso fez com que ele fugisse rapidamente da ferocidade do búfalo gigante. Os dois leões viram a zebra e se aproximaram. Muito rapidamente, a zebra detectou o perigo e começou a fugir. Porém, o príncipe perseguiu a zebra com o objetivo de derrubar seu alvo. A perseguição dramática ocorreu em segundos. A zebra, embora ágil, não consegue evitar o leão. Muito rapidamente, foi derrotado por uma das duas leoas. Naquele momento, dois leões saíram correndo e começaram a se deliciar com sua presa. Embora insatisfeita, a leoa não pôde fazer nada além de compartilhar sua presa. Mas os leões nem sempre vencem nas caçadas com zebras experientes. Confrontando leões, essas zebras geralmente possuem grande inteligência e experiência em combate. Deixar leões enfrentarem zebras experientes sozinhos é um desafio difícil. Zebras experientes saberão como usar a força coletiva do rebanho e as habilidades de contra-ataque para lidar com os leões. Eles podem criar táticas e planos de defesa complexos, fazendo com que o leão tenha dificuldade e desista diante do forte contra-ataque da zebra. No confronto entre leões e zebras, a experiência e a sabedoria são muitas vezes os factores decisivos. Às vezes, o poder do amor maternal e um pouco de sorte ajudam a mãe zebra a salvar seu bebê com sucesso. A mãe zebra fez o possível para atacar o leão, protegendo seus filhotes do risco de ataque do temível predador. A coragem e determinação da mãe zebra fizeram com que o leão desistisse da caça. A maternidade é uma das forças mais poderosas da natureza. É uma história inspiradora e significativa sobre sacrifício e maternidade na natureza. A zebra caminhava calmamente pela pastagem quando, de repente, um leão correu para atacar. O súbito aparecimento do predador não deu tempo à zebra para reagir. Muito rapidamente, uma fileira de leões avançou, cercou e derrotou rapidamente a zebra. O ataque repentino e impiedoso dos leões é uma prova de sua força e táticas de caça sofisticadas. Essa é a dureza do mundo selvagem. Na natureza, predadores e presas estão sempre juntos. Especialmente búfalos e leões selvagens. Os leões sempre consideram os rebanhos de búfalos selvagens uma grande fonte de carne para todo o rebanho. No entanto, os búfalos selvagens não são presas fáceis. Com seus corpos grandes e força tremenda, eles são um oponente formidável. Os leões muitas vezes tentam separar os búfalos do rebanho para atacar. O primeiro passo é apenas uma pequena parte da caça. Quando uma manada de búfalos percebe que está sendo atacada, eles correm para proteger seus membros. Nesse momento, o leão deixará sua presa para trás e fugirá do ataque da manada de búfalos. É uma luta de vida ou morte entre o desejo de sobreviver e o poder da natureza no mundo selvagem. Nas pastagens da estação chuvosa, nascem novos membros do rebanho de zebras. Eles se integram rapidamente ao ambiente, mas isso não pode ajudá-los a escapar da caça de predadores poderosos, como os leões. Os leões veem uma oportunidade quando as zebras recém-nascidas ainda não estão alertas. Eles avançaram rapidamente, capturando as zebras inexperientes, pequenas e fracas. Para os leões, essas zebras tornam-se uma refeição fácil, fornecendo energia e nutrição adequadas para todo o rebanho. A brutalidade e a falta de perdão da natureza são mais uma vez demonstradas através desta caçada, onde os mais fortes sobrevivem e os fracos morrem. O búfalo selvagem foi atacado e derrotado por uma manada de leões, mas felizmente recebeu a ajuda da manada de búfalos. Ao verem a manada de búfalos se aproximando, os leões tiveram que ir embora, embora quase tivessem derrotado os búfalos. A solidariedade e o apoio entre os membros do rebanho de búfalos selvagens são verdadeiramente impressionantes. Isto é uma prova do forte vínculo e da capacidade dos búfalos selvagens de se protegerem na natureza. A zebra enfrenta um novo perigo do leão. A força e a velocidade de um leão podem tornar as zebras um alvo fácil de matar. Com muitos anos de experiência de caça, o leão tem a capacidade de se aproximar e atacar com rapidez e precisão, sem dar à zebra qualquer chance de escapar. Tornou-se uma refeição para os leões. Num lago, uma manada de zebras encontrou água limpa para beber depois de uma longa viagem. No entanto, eles não sabiam que este lugar era uma área onde apareciam frequentemente crocodilos. Quando o rebanho de zebras começou a beber água, um grande crocodilo saltou da água e, de repente, atacou uma zebra. A zebra não teve tempo de reagir e foi puxada para águas profundas pela força do crocodilo. Enquanto a zebra lutava contra o primeiro crocodilo, outro crocodilo se aproximou. Os dois crocodilos tentaram derrubar a zebra arrastando-a para águas profundas. Porém, com muita vontade de viver, a zebra tentou nadar em direção à costa. Em um piscar de olhos, escapou da ponta afiada dos dentes do crocodilo. A carne da zebra fornece nutrição e energia adequadas para o crescimento do leão. Eles serão fortemente nutridos com as proteínas e gorduras encontradas na carne de zebra, ajudando-os a se tornarem mais saudáveis e fortes à medida que crescem. Para uma manada de leões, capturar uma zebra é um grande troféu, garantindo a sobrevivência e o desenvolvimento da manada. A alimentação é um factor decisivo para a sobrevivência de todas as espécies na natureza e capturar uma presa grande como uma zebra é uma oportunidade valiosa que os leões não podem perder. Os leões estavam descansando quando, de repente, descobriram uma manada de zebras passando por sua área. Sem perder tempo, o leão começou a caçar. Eles rapidamente se aproximam da zebra mais fraca do rebanho, escolhendo o alvo mais vulnerável. Uma leoa imediatamente correu para a zebra, criando excitação para os outros leões. Com o apoio dos seus pares, os leões aproximaram-se e atacaram a zebra. Sua força coletiva os ajuda a derrubar rapidamente essa grande presa. A organização e o apoio de outros seres humanos são os fatores decisivos que ajudam os leões a terem sucesso na caça. Os leões estavam gostando da zebra que acabaram de caçar. As hienas viram uma oportunidade e imediatamente entraram em ação. Seu grande número e força concentrada tornaram os leões incapazes de resistir. Apesar de terem uma presa deliciosa, sob a pressão avassaladora das hienas, os leões não tiveram escolha se não deixar a sua presa para trás. As hienas venceram esse confronto. Nem todos os confrontos entre predador e presa terminam com a vitória do predador. A sobrevivência não é apenas prerrogativa do caçador, mas também a arte da presa. As zebras, com suas habilidades de autodefesa e instintos de sobrevivência aguçados, demonstraram a capacidade de escapar repentinamente da morte de predadores poderosos. Diante de desafios difíceis, as zebras usam a agudeza dos olhos e dos ouvidos para detectar qualquer perigo à distância. Sua perspicácia em sons e imagens em relevo os ajuda a derrotar rapidamente os predadores que os aguardam. Os instintos de sobrevivência das zebras não se limitam à detecção de perigo, mas também incluem técnicas de defesa únicas. Eles têm a habilidade de correr rápido até girar e pular alto para ficar longe do ataque do caçador. Ao aproveitar o terreno, as zebras podem ser otimistas ao evitar e superar obstáculos para criar um espaço seguro para si mesmas. Assim, a sobrevivência da zebra não é apenas uma questão de sorte, mas também uma combinação de talento, tática e flexibilidade. Na natureza, os bebês recém-nascidos costumam ser muito fracos e facilmente atacados por predadores. No entanto, são muito rápidos e têm a capacidade de se mover para evitar ataques de predadores. Porém, por mais protegidos que estejam, quando confrontados com predadores, os jovens ainda desconhecem o perigo. A oportunidade de obter alimentos é importante e preciosa na natureza. E os predadores não podem perder esta rara oportunidade. Mesmo diante de contra-ataques de membros de sua espécie, a atração de suas presas é seu maior estímulo, motivando-os a correr riscos para obter alimento. Num ambiente perigoso e competitivo, os animais jovens muitas vezes só podem contar com a ajuda de outros membros do rebanho ou dos seus pais. No entanto, isso nem sempre é suficiente para protegê-los dos perigos. A dureza do mundo selvagem muitas vezes faz com que os animais jovens enfrentem desafios e perigos existenciais diários. A personalidade sensível e fraca dos animais jovens é inevitável. E eles devem aprender a se proteger e a sobreviver em um ambiente hostil. Oportunidades e riscos sempre se acompanham. Criando uma corrida ininterrupta pela sobrevivência no mundo selvagem. O que você acha das batalhas ferozes entre os animais da natureza? Deixe sua opinião abaixo nos comentários. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Espero que as informações acima sejam úteis para você. Curta e compartilhe-se até o canal. Para receber vídeos novos todos os dias. Ver você de novo.